E o pronunciamento da nossa presidência Dilma traz exatamente um conforto, um ânimo e apresenta uma série de saídas como forma de enfrentar esse novo momento. Diz ela, abre aspas, essa crise é séria demais para que seja administrada apenas por uns poucos países. Seus governos e bancos centrais continuam com a responsabilidade maior na condução do processo, mas, como todos os países sofrem as consequências da crise, todos têm o direito de participar das soluções. Não é por falta de recursos financeiros que os líderes dos países desenvolvidos ainda não encontraram uma solução para a crise. É, permitam-me dizer, por falta de recursos políticos e, algumas vezes, de clareza de ideias. Uma parte do mundo não encontrou ainda o equilíbrio entre os ajustes fiscais apropriados e estímulos fiscais corretos e precisos para a demanda e o crescimento. Ficam presos na armadilha que não separa interesses partidários daqueles interesses legítimos da sociedade. O desafio colocado pela crise é substituir teorias defasadas de um velho mundo por novas formulações para o mundo novo. Enquanto muitos governos se encolhem, a face mais amarga da crise, a do desemprego, se amplia. Portanto, a nossa presidenta, no seu pronunciamento, traz um conjunto de informações, um conjunto de alternativas para que o mundo possa superar esse grave momento econômico e que, se nós não tivermos a atenção necessária, pode se transformar em crises políticas. Estamos assistindo muitas manifestações de trabalhadores indo às ruas para manter o direito sagrado do trabalho, da manutenção da sua família e, acima de tudo, o direito a alimentar, o direito a morar, o direito da sua qualidade de vida. E aqui no Brasil, nós não somos uma ilha. Já assistimos parte desse processo em dois meses.